Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Comissão Nacional da Verdade entrega relatório final à presidenta Dilma. Foram mais de dois anos e meio de depoimentos e pesquisa. 377 pessoas foram responsabilizadas por crimes durante a ditadura. Carteira de motorista vai ter novo modelo a partir de julho do ano que vem com itens de segurança para impedir fraude e falsificação. E ainda, renda de famílias extremamente pobres do campo melhorou em 88% entre dezembro de 2011 e junho de 2014. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!